Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu, mais de 40 anos de tatame, aqui ao meu lado Fábio Pio Tacal, historiador, sabe tudo de jiu-jitsu, vale tudo MMA e é faixa preta, e um ótimo jornalista. E hoje vou aproveitar aqui com o Fábio, primeiramente, tudo bem Fábio, como é que você tá? Fala Maribu, legal, mais uma vez a gente tá aqui junto falando sobre temas ligados ao mundo das lutas, né? E hoje vamos falar de um tema que é um pouco, eu diria, um pouco chocante, né? É, realmente, é a história de um, o tema é o seguinte, é a história de um lutador que tomou um nocaute sem luva e infelizmente veio a falecer. Coisa que pode acontecer em qualquer esporte, são acidentes da vida, né, cara? Você pode ir dirigindo, qualquer situação da vida pode acontecer e vai acontecer de qualquer forma, infelizmente foi dentro do esporte. Eu queria saber um pouquinho mais desse assunto, por favor, vamos contar isso pra rapaziada. É, exatamente, Maribu. O lutador Justin Thornton era um lutador de MMA, né, e ele veio a falecer após ele ficar internado desde 20 de agosto, né, de passado, né? Ele tava lutando pela vida, tinha 38 anos e ele teve algumas complicações após ele sofrer essa derrota em apenas 19 segundos de luta, Maribu. É, o Justin Thornton lutava numa organização chamada BKFC, que é Barren Neckle Fighting Championship, que basicamente ela promove eventos de boxe só com uma bandagem, é praticamente um boxe sem luva, né? O jogo fica até mais forte, né? Exatamente, ele tem o potencial de cortar, principalmente abrir cortes, né, e de potência dependendo do, ainda mais que, lembrando o Maribu, que o Justin Thornton lutava na categoria peso pesado, né, ou seja, é uma pegada forte mesmo, né? Esse americano, ele sofreu uma paralisia parcial, né, e uma infecção contraída por lesões na medula, né? E, como eu falei, ele tava hospitalizado desde o dia 20 de agosto e, infelizmente, ele não resistiu, tá? É, a gente, se a gente fizer uma análise, realmente foi até um nocaute aparentemente normal, tá? Ele tomou um golpe no queixo, caiu, só que na queda ele bateu aqui, o frontal aqui, né, bateu a parte frontal da cabeça e isso aí provavelmente deve ter ocasionado algumas lesões que foram se complicando até chegar, realmente, infelizmente, na morte dele, né? O Thornton, ele tinha... Pode falar, pode falar no seu nome. O Thornton, Maribu, ele tinha seis vitórias e dezoito derrotas, tá? Ele fez várias lutas em diversos eventos, chegou, inclusive, a lutar no UFC, tá? Com o Chase Sherman e o Walt Wright Harris e, infelizmente, ele teve esse final trágico aí, o próprio presidente do BKFC, né, que é esse evento aí, o David Feldman, que também é um ex-lutador de MMA, expressou as condolências dele, né, o pesar dele frente a essa tragédia que aconteceu, mas, infelizmente, como você bem disse, Maribu, como em qualquer esporte a gente está sujeito a ter um acidente, né, eu acredito que esse tipo de acontecimento, antes até que algumas mídias mais sensacionalistas se coloquem aí com um tipo de notícia que às vezes não é tão, não é tão fiel aos fatos, quando você vê o vídeo, você percebe realmente que foi uma infelicidade, né, ele tomou o nocaute, caiu ali de uma maneira frontal, como eu te falei, né, bateu a cabeça e foi realmente uma infelicidade, não foi nada que foge a qualquer tipo de perigo, que inclusive você pode estar andando na rua, fazendo com o futebol, acontece às vezes do cara bater a cabeça, então realmente... O mergulho, o mergulho na beira do mar, agora eu queria saber de você o seguinte, o que que você acha, né, porque se a pancada não foi tão forte, a lesão, ao meu ver, foi na cervical na hora que ele caiu, porque o cara desmai a mole, e quando bate, às vezes dá uma pressão muito grande na cervical, pode ter sido isso, Fabão? Pode ter sido, ô Malibu, eu acho que isso daí é uma possível hipótese, tá, porque como eu falei, ele tomou sim o nocaute, foi um nocaute fulminante, como eu falei, ele tinha 38 anos, é um cara pesado, forte, né, ele é um cara bem, a gente vai ver as fotos, é um cara bem, né, grandão, o que que acontece? Ele tomou aqui, né, o golpe no queixo, foi um nocaute instantâneo, era 19 segundos de luta, mano, né, então assim, era bem no começo, ele tinha 38 anos, um cara saudável, aparentemente, ele tomou nocaute, né, que é muito comum em boxe, principalmente, lembrando que eles estavam sem luvas, né, então vem só aquela bandagem ali, é uma, né, uma violência muito grande, é um golpe violento, ele caiu, né, quando ele tomou nocaute, ele foi tombando o corpo pela frente, como você falou, eu acredito que na hora que ele bateu aqui a parte frontal, frontal, né, aquilo pode ter, realmente ter causado um choque, e tanto na parte cerebral, na caixa craniana, quanto na medula espinhal, né, isso lógico, causa aí algum tipo de lesão, e vai depender de vários fatores que não cabem aqui, a gente não é médico, né, analisar, mas é muito possível que tenha acontecido isso daí, a queda provavelmente foi mais, assim, é, danosa do que o próprio golpe. Concordo com você, e falando em danoso, uma coisa mais agressiva, o evento de MMA já é um evento muito agressivo, muitos, é chamado hoje de esporte, mas pra muitos não é um esporte, realmente, joelhadas, cotoveladas e socos, eu acho até que tem poucos casos como esse, muito poucos, inclusive. Agora, um evento também que promove as lutas sem, sem a luva, também é, é, é mais complicado ainda, né, eu, eu, eu acredito que o osso mais duro do corpo é o joelho, né, a joelhada é um golpe, tem uns golpes que são banidos no MMA, mas eu não sei porquê, a joelhada não é, né, a pedalada é, a cotovelada na cervical é, agora a joelhada não é, um dos, dos casos mais violentos que eu vi no MMA ganhar, foi uma joelhada deferida até no lutador brasileiro, que foi o ciborgue, que foi, que depois gerou o apelido da ciborgue, a Cris Ciborgue, que eu acho que era a namorada do ciborgue, eu não sei bem, mas o ciborgue, um lutador antigo que lutou com o Shogun, nas antigas, no Meca, que eu conheci, teve uma lesão de uma joelhada e afundou o cérebro, né, então, quer dizer, o joelho, pra mim, é o golpe mais, mais contundente, muito mais do que um soco. Agora, um soco sem luva, também, com aquela bandagem ainda, que dá mais pressão, todo mundo sabe que a luva de MMA já dá mais pressão, né, do que a luva de boxe, a luva de boxe amortece, chacoalha mais, mas é menos contundente do que uma luva de MMA e uma bandagem ou a mão crua, né, a mão nua, né, então eu acho que o evento de sem luva é, no momento, já que se quer falar em esporte, é muito preocupante, não é o que que você acha, Fabão? É, o Malibu, assim, só pra fazer um, uma observação, é, aqui, ó, eu tô tentando aqui achar aqui uma, é, assim, o nome do evento é Barry Knuckle Fighting Championship, que assim, uma tradução grosseira, é, é os nós dos dedos aqui, né, o knuckle, né, que eles chamam, essa parte aqui, né, seriam punhos nus, punhos, né, punhos sem nada, né, então já é o próprio nome do evento, entendeu, Malibu? É, o evento, ele, ele busca realmente fazer combates tanto de prisma de boxe, né, ou de MMA sem a luva, né, realmente é uma coisa pra se pensar, tá, é, esse tipo de acontecimento, ele tem que servir realmente pra que os organizadores reflitam se é possível fazer algo a mais pra garantir a segurança dos atletas, né, é, isso serve como alerta pra toda a comunidade de lutas, pra gente fazer uma análise, né, ver se realmente aquilo tá dentro de uma, de uma margem de segurança, enfim, é um assunto muito delicado, mas acho que vale a pena as, as organizações, é, discutirem e, e tocar nesse assunto, que ele é muito delicado realmente. É, então, é delicado o assunto, mas a luta é violenta, aqui fica nossas condolências aqui pro pessoal da família aí, desse rapaz aí, que infelizmente aconteceu essa fatalidade, fica aqui um recado pra vocês, se vocês gostaram dessa, dessa nossa, desse nosso vídeo jornalístico aí, se inscreve no canal, obrigado, Fábio, e vamos em frente, rapaziada, osso, osso.